Peço que todos fechem os olhos, que lembrem de como foi a infância de vocês juntos, de como ele trazia alegria para todos vocês, de uma forma trágica, fazendo coisas erradas, infelizmente, isso eu não aconselho a vocês, infelizmente, nem sempre temos momentos bons, nada é por acaso, infelizmente ele tem que partir. Um apóstolo para todo mundo, nossa vida é passageira, então que Deus abençoe a alma dele, que lá de cima ele vai estar olhando por vocês, e assim, que Deus abençoe todos, vamos orar, que cada um ore em silêncio, da alma dele. Pai, receba a alma de Kevin Alves ao teu lado, ele foi um menino muito bom aqui na terra, ele teve irmãos incríveis. Pai, que o Senhor abençoe a trajetória dele no outro mundo, que o Senhor cuide zéle da vida dele, da alma, e que o sangue de Cristo proteja toda essa família querida de irmãos. Amém. Eu vou pedir que cada um de vocês venha aqui onde eu estou e dê os seus últimos recados para ele, né? Por favor. Um de cada vez aqui. Dá as suas últimas palavras. Pode começar, Yuri. Eu e o KM nunca trocou belas palavras uns dos outros, tipo o outro, mas nunca foi dois irmãos que ficavam trocando palavras de carinho, etc. Mas, a gente se amava, a gente fazia, a gente contava um com o outro, certeza que a gente daria a vida nossa pelo outro, infelizmente eu não pude estar presente nesse dia para ajudar ele, mas espero que agora ele seja um lugar melhor e com orgulho da gente. Amei. Muito bem. Pode vir o próximo, por favor. Bem, senhores, senhorita. Eu nunca fui muito bom com palavras. Nunca fui muito bom com expressar sentimentos. Eu e o Kevin, nós nunca se demos bem. Sempre cada um tinha o seu lugar, cada um fazia suas coisas. Mas, independentemente de tudo, por essa família que me adotou, ele realmente era um irmão para mim. Ele partiu e eu estou com meu coração completamente amargurado, porque eu não cheguei a pedir desculpas a ele. Mas eu sei que de onde ele está, ele está olhando esse momento. Espero que ele esteja ao lado do Senhor, que no momento de sua morte ele tenha se arrependido verdadeiramente das coisas erradas que ele fez. Para ele estar ao lado do Senhor. Independentemente de tudo, eu o considerava um irmão. E nesse momento difícil, eu só quero que ele fique bem. E que nós possamos viver, que nós não possamos parar as nossas vidas. E que nós se lembramos dele apenas pelas coisas boas. Por tudo que ele fez. Por nós. Por todas as brigas que a gente fez, que era apenas de moleque. Né? E que Deus tenha misericórdia na sua alma. E eu sei que ele está em um bom lugar. Amém. Amém. Vivem o próximo irmão, por gentileza. Vai lá, Anny. Eu vou ser o último. Não pode ir. Não, não vai lá. Eu vou ser o último. Eu tenho... Pera aí, tem umas coisas para falar. Pode vir. Não tenho medo. Pode começar. Eu não sei nem por onde começar. Pode ir no seu tempo. Pode falar o que tiver no seu coração. É isso aí, galera. Rápido 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas eu não estou muito bem, não. Nossa. Vai dar, vai. Vou sentir muita falta dele. Da gente zoar o Mauricinho. Muito obrigado. Obrigado.